Sempre criação de alguma coisa sempre é fácil, sempre é muito fácil um gestor chamar pessoas para trabalhar, executar obras, sempre é muito fácil. O difícil é cortar. E quando se precisa cortar do jeito que o prefeito fez, não é fácil. Nós estamos na metade do mandato, onde houve sim uma diminuição forte, são aproximadamente em torno de 10 milhões. Se nós imaginarmos que 10 milhões dá 20 obras de 500 mil reais, isso são obras que ficam voltadas à sociedade. Então, assim, não se pode dizer que não foi feito, porque foi feito sim. E nós não podemos também, simplesmente de uma hora para outra, tirar todo o quadro de funcionários da prefeitura. Até porque muitos cargos comissionados são ocupados, sim, por servidores de efetivo.